Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com essas garrafas de vidro. E se você gosta de ideias assim, fáceis, como a 3 recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar o nosso trabalho, separei essa garrafa de vidro. É uma garrafa que eu ganhei, gente, olha só que garrafa linda, o formato dela, acho lindo esse tipo de garrafa. Vamos iniciar retirando esse rótulo aqui, eu já dei uma lavadinha nela. Esse rótulo aqui é um rótulo de papel, bem chatinho de retirar, mas aí não tem problema, né gente? É só ir retirando com bastante delicadeza, puxando. Aqui eu só puxei para vocês verem como ele é chatinho de tirar, mas eu vou deixar de molho um pouquinho aqui com uma água morna, um detergente, depois é só passar uma buchinha que sai por completo. E aqui a minha garrafa já está limpa, vamos usar uma tinta chalk para fazer a decoração. dela. Essa tinta que eu estou usando é um azul turquesa e olha só, gente, que delicadeza que vai ficando aqui a pintura, feito com a esponjinha. Lembrando que eu estou usando a esponjinha porque eu gosto do acabamento da textura da esponja, mas você pode usar aí pincel, rolinho, o material que você quiser para pintar. Aqui eu vou dar leve batidinhas, lembrando que essa tinta, olha só, uma cobertura só já ficou assim, mas eu vou dar duas demãos para ficar com uma alta cobertura. E olha só a perfeição que ficou depois de ter dado duas demãos de tinta e eu sequei com o secador no jato morno, ficou super bem sequinha, né? Então não tem risco aí de danificar a sua pintura. Se você for usar o secador, só se atente para usar no jato morno. Vamos colar aqui essa peça aqui, que é uma peça de extensio. Então o extensio ele é ótimo para fazer esse tipo de trabalho. Então aqui eu vou colar o meu extensio de uma forma que eu consiga passar aqui a massa, a massa modeladora, por toda a volta aqui do extensio. Então aqui eu ia colar dois pedacinhos de fita crepe e acabei colando um só que deu certo aqui. E depois de fazer aqui a passagem da massinha, depois vocês vão ver como que fica lindo. Aqui gente, posicionado o extensio, agora nós vamos separar a massa. Vou usar essa massa acrílica aqui, que chama textura show, mas aí você pode usar da sua preferência, tá? Essa aqui é da cor branca. Vou pegar com essa espatulazinha de madeira aqui, porque eu não tenho a espátula de metal. Se você tiver, melhor ainda, tá? E aqui é só espalhar delicadamente, porque eu quero que fique aqui com a textura do extensio. Então aqui nós vamos espalhando delicadamente, sem pressa, cobrindo aqui todas as partes do extensio. Então aqui eu vou espalhando e vou retirando o excesso. Delicadamente a gente vai fazendo toda a cobertura do extensio. E aqui gente, vocês vão ver como que fica lindo o acabamento depois. E aqui é só retirar o excesso, olha só. Aqui nós vamos passando e depois é só puxar com esse, eu ia falar palitinho, mas essa espátula de madeira. Aqui eu estou fazendo todo o processo aqui de passo a passo com vocês, porque não tem segredo, é super fácil de fazer e você consegue fazer improvisando, igual eu não tinha a espátula, mas tinha a massa aqui em casa. E fazia tempo que eu tinha essa massinha. E eu falei, gente, eu sempre esqueço de comprar a espátula. Então vamos improvisar aqui e usar uma espátula de madeira, que dá certo também. E olha só, gente, que criativo, que diferente que fica. No final aqui, quando eu retirar o extensio, vocês vão ver que gracinha que fica. E uma de mão só é suficiente, tá? E para secar também, vocês podem secar também com um secador no jato morno, tá? Eu testei aqui em casa, deu certo. Então todas as dicas que eu testo aqui, eu passo para vocês, é porque eu já testei, deu certo. E aqui, olha só, essa massinha tem que ir retirando o excesso, até para depois não ficar tão difícil de limpar esse extensio. Aqui, olha, eu espalhei bem, agora vamos retirar aqui a fita crepe. E aqui, gente, já vai pegando todo o formato, né, do desenho do extensio. Olha só, aqui estou retirando o extensio junto com vocês e ficou assim. Ficou um trabalho aqui muito bonito. Vou finalizar ali a parte onde faltou para passar a massinha. E agora sim, está certinho, ficou completinho aqui o desenho. E agora que está pronto, eu vou colar aqui, colar? É, vamos colar esse fio aqui de juta na parte de cima, porque essa garrafa tem um formato tão bonito, né? Então, aqui nessa parte aqui do corpinho dela, vou colar o fio de juta. Vou passar aqui uma camada generosa aqui do fio, vou estender até aqui a parte do meio aqui da garrafa. E olha só, que gracinha que ficou. Um pouquinho antes do meio, né, o meio um pouquinho mais para baixo, até que achei que ficou bom o fio de juta. Coloquei junto com essa outra garrafinha aqui, que eu já ensinei também no canal. Eu achei que ficou bem criativa essa ideia. Se você gostou também dessa forma de usar o extensio com a massa acrílica, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários o que você achou dessa ideia. Que aí, com certeza, eu vou trazer mais ideias aí com garrafas de vidro, ideias com extensio também. E para o nosso próximo projeto, eu vou usar outra garrafinha de vidro. Essa garrafa aqui é uma garrafa que também tem bastante aqui em casa. Se você gosta de trabalhos com essa garrafa, já comenta aqui embaixo, que eu vou trazer mais projetos para vocês. Esse rótulo dessa garrafa é até mais fácil de retirar, porém, ele sempre fica com restinho de cola. Então, eu retiro o rótulo e depois eu passo um tiragrude ou até mesmo um óleo de cozinha para poder tirar essa parte do grude que fica. Os meus seguidores sempre colocam aqui, Fabi, dá para usar óleo de cozinha também. E esses dias eu testei, dá certo também. Como eu tenho tiragrude aqui em casa, eu acabo usando tiragrude pela facilidade de ter a mão aqui e também porque eu comprei já, né? Então, eu acabo usando. Então, se você não tiver, pode usar aí um óleo de cozinha que dá certo também para retirar esses rótulos. Porque fica muito chato quando a gente consegue retirar o rótulo e fica a cola. E só com água e sabão não sai de jeito nenhum. Fica aí bem grudento. Então, é importante aí você ter várias dicas, várias opções de como retirar essa cola. E aqui, agora que a minha garrafinha já está limpa, vamos fazer a pintura dela. Escolhi duas tintas aqui, vou fazer um trabalho diferente, um trabalho de degradê misto. Então, aqui nós vamos espalhar a primeira tinta azul. Eu separei duas tintas da cor clarinha, né? Um azul bebê e um verde bebê. E aqui nós vamos espalhando. Gente, essas tintas são tintas chalk, então por isso que não preciso usar o primer. Então, aqui eu vou espalhar a primeira tinta azul e depois eu vou espalhar a tinta verde, fazendo a união delas ao redor. Então, observe aí como eu pinto para vocês fazerem aí na casa de vocês. finalizada aqui a pintura da tinta verde. Observe que eu não pinto toda a garrafa, eu vou pintando parte por parte. Agora eu voltei com a azul. Aí depois volto com a verde, depois volto com a azul. E assim elas vão se encontrando, gente. E vai ficando um degradê entre elas. E não tem problema se misturar um pouquinho a tinta na hora de você usar a esponjinha, porque como elas são tintas com tonalidades parecidas, né? O verde claro e o azul claro, elas estão uns tons bem parecidos, então não tem problema misturar, porque aí vai se formar o degradê. Aqui na parte de cima da garrafa também, estou seguindo essa mesma lógica, só que aqui observe que ficou intercalado o azul, o verde, o azul e o verde. Ficou assim, muito bonito, bem diferente, né? Fica aí uma ilusão de ótica na pintura. E agora aqui que já está pronta essa parte, vou usar essas peças aqui para decorar. É claro que só assim a garrafa já fica bem bonita, bem diferente. Mas eu quis colocar essa juta aqui na parte de cima, esse tecido de juta. E também vou colocar a florzinha, que é uma florzinha branca, que tem também alguns detalhes na cor verde, né? Com a folhagem e também mesclado dentro da florzinha, o verde. E aí pronto, gente. Fica uma decoração bem delicada, bonita, que você pode usar na sua casa. Pode fazer um degradê de outras cores também. Quando você for fazer o degradê, só observe se são cores parecidas ou tons diferentes de azul, ou então, igual eu usei aqui, um rosa bebê com um azul bebê, que aí fica bem bonita a decoração feita assim em degradê. Eu gostei bastante, eu não tinha feito assim um degradê mesclado, achei que ficou bem diferente. Se você gostou também dessa tonalidade de degradê, já comenta aqui nos comentários que eu quero trazer outras garrafas aí decoradas com essa mesma técnica. Aqui, gente, eu quis colocar também essa meia pérola na parte de cima, que eu achei que ficou bem delicadinho. É claro que toda decoração opcional, você pode fazer assim, igual eu estou fazendo, ou usar a sua criatividade, fazer aí do jeitinho que você achar mais bonito. Eu gosto bastante de pérolas com a juta, que eu acho que fica muito bonito esses dois materiais juntos. E aqui está pronta a minha garrafa. Aqui eu vou colocar ela junto com uma outra garrafinha e vai ficar pronto aqui o meu trabalho. Olha só que delicadeza para decorar nossa casa. Se você gostou desse projeto, quer ver mais ideias aí com garrafas de vidro, não se esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!